Boa noite Wesley, boa noite Magrão. Nós temos um planejamento em 2010, sentou eu e a Michele, fizemos um planejamento de 2010 a 2012, como você pode ver aqui no seu canal, no seu programa. E todo ano nós refazemos esse aí, a pedido do prefeito Sileninho, para que ele possa acompanhar juntamente aí com a secretária de Educação de Mampavane, com a secretária de Finanças Cidinha, porque é onde nós dependemos de todas as saídas aí. Graças a Deus, temos toda a liberdade junto ao esporte de Mandagori para fazer e desfazer, a confiança do prefeito, isso que é muito importante, para que o esporte possa rolar normalmente. Para você ver, no dia 7 de janeiro agora, nós temos às 18 horas aqui no Motocultural, a inscrição do terceiro campeonato municipal de futebol suíço de Master. E em fevereiro nós temos esse ano o vôlei de areia. E nós vamos ter uma novidade, não vou poder dizer ainda, Lourinho, mas vai ser uma novidade muito boa, uma premiação em dinheiro muito alta aí, teremos aí um grande patrocinador. E aí